A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor. E sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade. Escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. FALSA INOCENCIA FALSA INOCENCIA FALSA INOCENCIA FALSA INOCENCIA FALSA INOCENCIA A CIDADE NO BRASIL 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 TAMBRE CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Deixe-me ver logo. Repórter desaparecido é encontrado morto. O que está acontecendo, Cat? Eu não sei. Por que eu não acredito em você? Não posso fazer nada se não acredito. Ei, calma. Eu estou do seu lado, lembra? Eu não sei o que está acontecendo, mas se precisar de um advogado, um amigo, eu estou aqui. E vou dizer uma coisa. Se você tiver alguma ideia por que ele foi esfaqueado, acho que deveria contar à polícia. Esfaqueado? Bem, é o que a autópsia diz. Cat, não acho que precise ver isso. Continue, Joey. O legista disse que ele foi morto com uma lâmina de dois lados, muito afiada, como algum tipo de ferramenta cirúrgica. O ferimento foi no abdômen, um corte profundo. Tem certeza de que está bem? Sim. Contratei você para conseguir resposta sobre Bernie Spirko para mim. Querem me dizer por que eu tive que comprar um jornal para descobrir que ele foi encontrado banhando no rio? Pessoas como ele são difíceis de encontrar, mas difíceis de questionar. E a história em que ele estava trabalhando? Alguém estava passando informações a Spirko sobre Catherine, e eu quero saber quem é. O problema, Sr. Bersh, é que Spirko disse ao editor que a fonte era o senhor. Isso é um absurdo. Ora, eu também achei, é claro. Olha aqui, eu quero que descubra o que Spirko fez semana passada, quero que descubra com quem ele conversou, para quem telefonou, quero que descubra o que ele comeu no jantar, quanto pagou, se ele gostou ou não. Precisarei de mais homens. Coloque toda a sua agência nisso, mas faça. Certo. Ele se sente encurralado. O lar dele está se tornando uma prisão, separando-o do mundo de cima. Ele precisa do céu da noite, das estrelas. Não é estrelas. Precisa de Catherine. Se ao menos eu pudesse fazer isso. Tudo que eu... Tudo que eu faço, tudo que eu digo parece tão pequeno. Ainda assim, precisamos ajudar. Como pudermos. Tudo bem. Tudo ótimo. Trazer o céu para baixo. Acho melhor que a piscina de espelho. Sol, estrelas e tudo mais. Tudo movendo, tudo vivo. Pai. Isso aqui vem lá de cima. Obrigado. Onde está indo? Fazer planos. Que tipo de planos? São secretos. O que foi, papai? Você está bem? Só algumas notícias. Nada com o que se preocupar. Obrigado, Jamie. Satão Place 666. Venha sozinho ou verá as fotos publicadas. E aí, cara? Então, vamos lá. O que é isso? John? Estou aqui, Jacoby. Estava esperando por você. Creio que gostou das fotografias. Queimei-as? Pena. Achei que mostravam o garoto na sua totalidade. Mas seu apetite pela verdade foi sempre bastante limitado, se me lembro. Não havia verdade alguma naquelas fotos. A câmera não mente, Jacoby. Mas nós não somos fortes o bastante para olhar de cara a Medusa. Você me intimou. Aqui estou eu. Qual é o assunto? O assunto de sempre. Você, eu, a criança. Não vou permitir que você publique aquelas fotografias. E como você espera me deter, velho amigo? Então é assim que acaba sua teoria, hein? Toda aquela sua bela fala de amor e dará outra face. A luz incomoda seus olhos. Perdoe-me. Você passou muito tempo no escuro, Jacoby. Talvez todos nós tenhamos. O que quer de mim, John? É uma coisa pequena, na verdade. Pelo amor de Deus. Diga-me. Já está na hora do garoto saber quem são os pais dele. Sim. Pai. Aconteceu alguma coisa? Sim. Acho que sim. Quando eu desci, pensei que seria melhor deixar isso cair no abismo, como se nunca tivesse existido. Por que você iria pensar em tal coisa? Para protegê-lo. Vincent, ninguém jamais quis mentir para você. Só que havia tantas coisas que achei que não precisava saber. Quem era ela, pai? O nome dela era Ana. E era uma de nós. Uma boa mulher. Ela gostava de ir lá para cima. Ela adorava andar pelas ruas. para conhecer pessoas. Uma noite. Foi a noite mais fria daquele ano. Ana foi quem me encontrou. Não. Era uma história. Uma história. Você nunca foi encontrada. Ana era sua mãe. Minha... Ana. O que houve com ela? Ela morreu. Foi um... acidente. Há muito tempo. Nós a enterramos nas catacumbas. Vincent. Vincent, por favor. Esqueça isso. Não. Como pode me pedir, Victor? Tivemos sorte. Parece que Spirko não acreditou nas multas de proibido estacionar. No último mês, ele foi citado quatro vezes no mesmo quarteirão. Coloquei vinte homens na rua mostrando a foto dele. Ele fez visitas regulares a uma casa... incerta. Mas que casa? Boa pergunta. O lugar foi alugado há um mês. Sem o nome do inquilino. E isso não é um pouco irregular? Sim. Mas quando se paga um ano de alugar adiantado em dobro e em ouro... ninguém liga para irregularidades. Ele pagou em ouro? Uhum. Quero vigilância completa na casa. Quero homens vinte e quatro horas por dia. Quero câmeras, áudio e escuta nos telefones. Você manda? Devo avisar a polícia sobre isso? Não. Não. Deixe tudo como está, por enquanto. Tudo bem. Temo que este ataque contra Katherine e Vincent... possa ser apenas o começo. Mas de onde ou como o próximo ataque possa vir... Apenas um homem. Mouse não está com medo. Talvez devesse ter. Paracelsus sempre teve seus seguidores abaixo de nós. Sim. E agora ele tem aliados perigosos no mundo... Teremos que mudar todas as entradas para os túneis. John Peter descobriu metade desses túneis. Algumas paredes falsas não irão enganá-lo. Mouse faz novas armadilhas. Cordas. Rampas. Um movimento errado... E pega ele. Ele cortaria suas cordas. Que tal armadilhas mortais? Buracos? Alguém pode se machucar. Estamos falando de Paracelsus. Ele matou o Lula. Matou o Winslow também. Eu ainda tenho a cicatriz onde ele me cortou. E você está preocupado que ele possa se machucar? Deveríamos armar os sentinelas. Eu não sei, William. William. Que tipo de arma sugere? O que é? Catherine tem que ir. Olha o túmulo dela. Talvez você se dê mais um tempo. Acho que já passou muito tempo. Então eu vou com você. Não. Por que? Você não vê o que está fazendo, Vincent. Está levantando paredes. Você está se isolando das pessoas que te amam. É uma coisa que deve enfrentar. A Cidade. Você está batando. Eu vou com você. Vou com você. A Cidade. principais do lugar de frente. Eu vou com você. Lucre葬, senhor. O que é? Não está! Eu vou com você. Eu sei que eu estou com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ana Conheça essas catacumbas. Mostre-me o caminho, Marces. Os ossos dela não têm resposta. Pode voltar, Vinicius. É tarde demais. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada aqui além de pedra fria. E morte? O espírito dela se foi, criança. Uma vez você disse que pude invocar os espíritos. Alguns dos que vagam são medonos, frios, amargos como o vento que sobe do abismo. Ruins. Mas Ana era uma mulher boa. Em vida. Mas a morte pode mudar o coração, envenenar ele. E a morte de Ana foi terrível. Como ela morreu, Marces? Pergunte para o pai. Ana é uma esposa amada. Ana é uma esposa amada. E a morte de Ana é uma esposa amada. Então, ele foi trazido até mim. Estava embrulhado em trato. Você está satisfeito em aceitar a história do pai? Está satisfeito em aceitar a história do pai? Você não vê, Vinicius. Ele nunca deixou eu levá-lo. Quando eu fui exilado, ele fez com que eu deixasse. Ninguém o queria. Você era meu. Ninguém o queria. Você era meu. Ou você está satisfeito em aceitar a história do pai? Ou está satisfeito em aceitar a história do pai? Eu jamais quis mentir para você. Você acredita nele. Você acredita nele. Você acredita nele. Eu não me enriqueciais. Eu não se perdi. Eu não fico. Eu não me enriquei. Eu não me enriquei. A CIDADE NO BRASIL Sim? Sim, mande entrar. Se veio aqui para fazer acusações, pode sair pela porta onde entrou. Eu vim me desculpar, Elliot. Eu... estava enganada sobre você e sinto muito. Bom... Desculpe a seita. Dei motivo suficiente para duvidar de mim no passado. Sem contar que Spirko pensou que estava tratando comigo. Como sabe disso? Tive que tentar limpar meu bom nome, assim como ele é. Contratei um detetive para tentar encontrar o informante de Spirko. Precisa ter cuidado. Sei que o homem que está procurando é muito perigoso. Bom, e por que não chamou a polícia? Mais segredos. Se você o encontrar... Será a primeira a saber. Pai... Catherine... Vincent não voltou ainda. Sinto muito. Preciso falar com vocês dois. Elliot colocou um homem investigando. Catherine, deixe-nos. Vincent, não... Ana... Era a esposa de John Parter. Eu vou esperar no seu quarto. Certo. Então, é verdade. Paracelsus. É, meu pai. Pai. Pai, o que você fez? Eu fiz isso por amor. Os maiores crimes são sempre cometidos em nome do amor. Na época parecia tão certo. Mas agora... Pai, às vezes sinto-me perdido. Conte-me. Tudo começou... com John. Ele e Ana tentaram por muito tempo ter um filho. Mas foi impossível. O problema estava em John. Ele era incapaz de gerar um filho. Mesmo. Assim, Ana engravidou. Para Ana, aquilo foi um milagre. Mas John apenas... sorriu. Como se soubesse o que viria. Continue. Vem sempre, por favor. Continue! Por que não contou aos outros? Achei que não havia necessidade. Pensei que era melhor não amedrontá-los. Eu era uma criança do que teria medo. Estou desconhecido. Vincent e os homens têm medo do que não compreendem. E detestam o que é diferente. Alguém deveria saber. Ana estava grávida. Não. Ninguém sabia. Veja, Ana estava... Vincent... Ana estava só no terceiro mês quando entrou em trabalho de parto. No terceiro mês? Assim que começou, soube que havia algo errado. Mas eu jamais poderia imaginar. Paracelsus. John era um gênio. A sua maneira. Mas nada ortodoxo. Mesmo assim... Ninguém jamais poderia ter sonhado... que ele iria fazer experiências médicas na própria esposa. Ana... sabia o que ele estava fazendo. Apenas no final. Quando ela estava muito fraca para gritar... ela olhou para John... e viu em seus olhos que ela sabia. Então... Ana morreu no parto como a mãe do Devin? Não. Não... Não como a mãe do Devin, não... Então como? Como? Vincent, você não... nasceu... como as outras crianças. Você rasgou o corpo de sua mãe para sair. Você me viu? Eu me matou. Eu tenho iguais... eu tenho umkonzinho... Vá. Vá. O que foi? Catherine, você tem que sair daqui. Não. O que o pai disse a você? Volte para o seu mundo. Volte para a vida que você vivia. Deixe todas as lembranças minhas de lado. Diga-me o que ele falou. Eu te amo, Vincent. O que quer que seja, podemos enfrentar a isso. O que você ama é apenas parte de mim. Não, Vincent. Amo você por inteiro. Como pode saber disso? Há uma parte obscura dentro de mim que você não pode nem imaginar. O que quer que o pai tenha dito? Não importa. Você não mudou. Você ainda é amável, gentil e forte. Pai! Você e o pai... não admitiriam a verdade bem diante de vocês. Olhe para mim, Catherine. Olhe para mim. O que você vê? Veja o homem que amou. Não há espelhos nesse lugar. mas há espelhos na água. E eu não posso viver com o que vejo lá. Não! Toque em mim. Não é nada seguro, minha mãe, Catherine. É... É uma teiana. Essas mãos... rasgaram a carne da minha mãe. Rasgaram o ventre dela. Eu nasci em sangue. Não. Não acredito nisso. Acredite no que quiser, mas deixe-me. Não olhe para trás. Não há espelhos. Quanto tempo vai levar para que tenhamos respostas? Sr. Buck. Cat, o que faz aqui? Esse é o seu detetive? É. A fonte de espirco. O quanto já descobriram? Bem, nós localizamos uma casa em Sutton. Mas o homem parece ter desaparecido. Ele é bom nisso. Eu preciso entrar naquela casa. Ah, isso não seria muito difícil de arranjar, não é, Sr. Manning? Sr. Burt está falando de invasão de domicílio. Eu perderia minha licença. Calma. Eu compro uma nova para você. Vamos lá, Sr. Ninguém em casa, Sr. Manning. Muito bem, vascurgem a sala. Quero saber quem mora aqui e para onde foram. Manchas de sangue. Agora é assunto policial. Quer fazer as honras ou faça uma ligação anônima? Manning, tem alguma coisa aqui. Quem é você? Por favor, ajude-me. Pai! É esse o homem? Não. Ajude-me a tirá-lo daqui. Avise-me, Vincent. Paracelsus está lá embaixo. Jacob. Ana. Perdeu o bebê. No terceiro mês. Parece que algo aconteceu com você. o John. Logo depois que ele encontrou a criança, na neve, ao lado de fora do Hospital St. Vincent, as coisas pareceriam muito confusas na cabeça do John. Você está bem? Sim, obrigado. Como se tornaram confusas? Ele começou a ver o Vincent como o filho que perdeu. Sim. A Ana amava o Vincent. Mas ela pode ver que a obsessão de John pela criança estava se tornando prejudicial. Isso lhe partiu o coração. Mas ela achou melhor que a criança ficasse comigo. Ela não sabia como o Paracelsus poderia reagir. Apesar de tudo, ela ainda amava John. E pensou que, com o tempo, a mágoa passaria que ele a perdoaria. Ao invés disso, ele lhe deu veneno em uma taça de vinho. Mais tarde, ele disse que foi a coisa mais dolorosa que já fizera. Mas que fizera aquilo por Vincent. Por que você me deixou viver? Não sabe o que está dizendo. Vincent, eu me lembro. Quando o segurei em meus braços pela primeira vez. Você era tão pequeno. Banhava em sangue. Mas eu sentia a vida em você. A morte tem sua própria força. Talvez seja isso que tenha sentido. Você abriu os olhos. E olhou para mim. Você me conheceu. Eu soube que alguma coisa nova tinha vindo ao mundo. Que você estava destinado a coisas inimagináveis. E era sua função cuidar para que nada ficasse no caminho desse destino. Sim. Ou sim. Não importa quem machucasse. Não importa quantas vidas tenham sido botadas e destruídas pelas suas mentiras. Mas elas não importavam. Você não vê. Quer dizer, elas eram ordinárias. Sem importância. Mas você... Não. 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 Você tem que ouvir. Tem que entendê-la. Acha que tem sido fácil para mim? Você não sabe o preço que eu paguei por você. Durante anos, depois disso, eu podia ver o rosto dela. Ouvi-la gritando. Às vezes, quando passo pela câmara dos ventos, eu ainda ouço... O grito. E o som que você fez ao abrir seu caminho para o mundo. Pare. Pare. Não. Você precisa ouvir. Porque resiste à natureza. Pare. Onde está indo, Vincent? Não pode fugir. Assim. Eles tentaram encobrir tudo por pena. Acobertar as pequenas imoralidades. Mas você ainda pode ouvir a canção em seu sangue. Não pode. É? Não pode? Não. Não lute contra isso, Vincent. É você. É quem você é. É o que você sempre foi. Desde o momento em que nasceu. Bom e mal. Esses são conceitos humanos. Livre-se deles, Vincent. Deixe o poder preencher você e transformá-lo em si mesmo. Todas as suas vítimas sabiam a verdade. Eu não podia enxergar isso em seus rostos. Não consegue se lembrar dos olhos delas ao verem você pela última vez. O cheiro de sangue em suas mãos. Oh, Vincent. Imagine o sabor dele. Como cobre e fogo em sua língua. Não fica você. Está tudo bem? Não tenha medo. Finalmente... você é meu filho. Não tenha medo. Ele vai ficar bem? Não sei. Talvez daqui algum tempo. Catherine, eu fico com ele. Se você estiver aqui... não. Eu vou ficar enquanto ele precisar de mim. Vincent... está acabado. Você fez o que tinha que ser feito. Estamos livres. O pesadelo acabou. Não. Ele não acabou. Ele não acabou. Ele não acabou. Ele não acabou. Ele... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto